Música 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 Bem, estamos aqui na Anhangaba O professor Alex comigo hoje A gente vai começar a mostrar para ele um pouquinho da serra O cara mora aqui do lado, não sabia nem onde era a Anhangaba Nem tinha por aqui Não sabia nem que era mato Só que estava indo para a balada Está começando a subir agora Para cá Fiz uma trilha Uma passada um pouquinho mais rápida Só aproveitar e treinar também um pouquinho Está um dia legal Então Está bastante encerração Acho que daqui a pouco vai abrir um baita do sol na nossa cabeça Música 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 Está gostoso Vamos lá Vai Vai Os dois que esqueceram o motor solar era bem bacana isso Música Mas é rapidinho Não deve causar grandes prejuízos Testados de queimadura solar Música 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 O cara está correndo, filmando O cara está correndo, filmando e caindo Chegamos já em uma focação O cara está correndo, filmando, 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 filmando e filmando O cara está correndo, filmando, 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 filmando e filmando O cara está correndo, filmando, 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 filmando O cara está correndo, filmando, 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 filmando e filmando